Olá pessoal, sou Remus, estudante de farmácia da URBA e ICP-BIC do Laboratório de Bioquímica, Bioprodutos e Biotecnologia do Instituto de Ciências da Saúde, sob orientação e coordenação do professor Renato Del Mudes. E, nesse vídeo, eu irei apresentar sobre o meu plano de trabalho, que envolveu técnicas para caracterização fenotípica de linhagens transgênicas super-expressoras e de mutantes ortólogos de gene de mamona associadas ao estresse da bióticos em a rapidópolis italiana. O conteúdo da apresentação consiste em uma breve introdução e seguindo a consideração dos métodos e materiais utilizados, assim como os resultados alcançados até o momento. Para, a partir daí, fazermos a conclusão sobre o desempenho das linhagens super-expressoras. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouco sobre a mamona, que é uma planta de extrema importância industrial e socioeconômica mundial, sendo que, no Brasil, seu plantio se destaca no semiárido brasileiro, pois ela é a principal fonte de renda de pequenos agricultores residentes da região. Porém, o seu cultivo é geralmente feito sob condições de extrema seca, temperaturas elevadas e solos salinos. Esses extraços são denominados abióticos, que no organismo da planta levam à alta produção de espécie reativa de oxigênio, conhecida como ero. Essas espécies vão comprometer a vida da planta e a produtividade da lavoura. Daí, entende-se que as plantas costumam recorrer a enzimas antioxidantes e, dentre essas enzimas, a superóxido de desmutase, conhecida como sódio, tornou-se o foco da nossa pesquisa atual, devido à sua função de catalisar a desmutação da molécula de superóxido, produzida em maior escala quando a planta está em exposto a estresse de abióticos, em oxigênio e peróxido de hidrogênio. A Arabidopsitaliana foi escolhida para a clonagem por ser uma planta que tem características como um curto ciclo de vida e também é muito utilizada para pesquisas laboratoriais. Os estresses testados foram de restrição hídrica, temperatura e salinidade. O objetivo principal do nosso trabalho foi fenotipar e avaliar parâmetros morfofisiológicos de plantas de linhagens transgênicas e mutantes de Arabidopsitaliana quanto a tolerância a estresses abióticos, utilizando as linhagens superexpressoras dos genes de superóxido de mutase, de cobre e zinco. Sódio. Falando sobre a metodologia geral, primeiramente fazemos a desinfestação das sementes com hipoclorito, em seguida as sementes são submetidas à estratificação para quebra de dormência por meio de incubação a 4 graus Celsius no escuro por 72 horas. Após isso, são submetidas a germinação em placa de petre, contendo o meio muraxi-spug, seguindo o de curvação a 22 graus Celsius e luz constante por 7 dias em câmara de germinação. Para o estresse hídrico, salimos, utilizando diferentes concentrações de manitóide e NACL, respectivamente. Já para o de temperatura, utilizamos 34 graus Celsius para o estresse. Daí, a germinação é avaliada diariamente e dados são gerados com o intuito de avaliar dos parâmetros principais, que é a germinabilidade máxima e a área sob curva. Aqui temos os resultados. No estresse hídrico, a P10, P5 e P19 tiveram a melhor germinação em comparação ao controle, principalmente 400 e 500 milimolares. Porém, quando a gente observa a área sob curva, que é o resultado principal, percebemos que a concentração que teve o efeito mais persistente e duradouros para as linhas de superexpressora foi a de 400 milimolar. Nos resultados do estresse salino, podemos perceber que, apesar das linhas de P10, P5 e P19 terem apresentado o melhor resultado que a controle, as que mais se destacaram em termos de germinação máxima foram a P10 e a P5, principalmente 200 milimolar, e o gráfico da área sob curva retifica esse resultado. No estresse térmico, podemos perceber que a P10 e a P19 apresentaram a melhor germinação máxima em comparações de mais, e na área sob curva, conseguimos reparar que, dentre todas, a P19 foi a que teve um desempenho geral sobre os testes de 34 graus Celsius. Concluindo, então, que diante das análises dos testes apresentados e considerando a germinação máxima e a área sob curva, foi possível perceber que as linhagens transgênicas de Arabidops contendo os genes da Sodium e de Mamona tiveram desempenhos superiores em comparação à selvagem, demonstrando, assim, o potencial como marcadores moleculares úteis para o melhoramento genético, visando o genótipo de Mamona mais tolerante a estresse abiótico. Aqui são os agradecimentos para as pessoas que tornaram o projeto possível. Tchau, tchau!